Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos estudar mais um tipo de movimento retilíneo, que vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. Assim como o MRU, o MRUV também é um movimento estudado no ensino médio. Isso significa que o MRUV é um movimento bem simples. No caso, é o segundo movimento mais simples que a gente estuda na Física, só perdendo para o movimento retilíneo uniforme, porque no caso do uniformemente acelerado, como o próprio nome diz, ele tem aceleração. Então, é um movimento que fica um pouco mais complicado do que o movimento retilíneo uniforme, mas ainda assim é um movimento simples. No caso, esse meu vídeo daqui vai seguir a mesma premissa do vídeo de MRU, ou seja, o meu objetivo com esse vídeo não é construir a ideia do movimento retilíneo uniformemente variado em todos os seus aspectos, em todos os detalhes, colocar diversas situações para a gente poder entender e pegar uma certa intuição sobre o tipo de movimento, não. Quem tem esse objetivo é o ensino médio, tanto é que o MRUV é estudado em todo detalhe quando a gente está normalmente no primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente começa a aprender a parte de cinemática e tudo. Então, esse vídeo daqui, o meu objetivo com ele é construir exatamente, obter as equações de movimento do movimento retilíneo uniforme de variado, mostrar como é que são os gráficos a partir dos formalismos que a gente tem discutido nessa nossa aula de Física 1. Ou seja, a minha ideia aqui vai ser obter as equações desse tipo de movimento a partir das noções de cálculo diferencial integral. Assim como o caso do MRU, vale aqui a ressalva de que o MRUV não é um movimento complexo o suficiente para a gente precisar de cálculo diferencial integral. Todas as equações horárias do MRUV podem ser obtidas somente com a álgebra do ensino médio. Então, nesse sentido, usar as relações de cálculo diferencial integral para poder obter as equações de movimento do MRUV é igual como eu comentei no caso do MRUV, é a mesma coisa que você querer matar um pássaro com uma bazuca. Não precisa, porém, eu vou fazer essa construção utilizando o cálculo diferencial integral para que o MRUV seja mais um exemplo de como aplicar aquelas relações para os casos que nós vemos, independente se eles são simples ou complexos. Para quem não tem tanta naturalidade com o cálculo diferencial integral, é importante fazer esses exemplos para que a gente consolide bem essas relações. Até mesmo para quem já fez cálculo 1, levando em consideração que física 1 é o primeiro contato com física, é importante deixar claro como é que a gente faz essas operações, a relação entre as grandezas, para que a gente não tenha problemas futuramente quando a mecânica vai ficando cada vez mais complicada. Um comentário que eu gostaria já de fazer é que todos os procedimentos que eu vou fazer com vocês nesse vídeo são para todo tipo de MRUV, independente de qual seja o movimento em questão. Porém, ao final de todas as nossas análises, eu vou colocar um exemplo específico. Eu vou exemplificar um tipo de MRUV que é extremamente cotidiano e vai aparecer diversas vezes no nosso curso de física 1, que é o exemplo do movimento dado à ação de uma força gravitacional, que é a queda livre. O movimento de corpo somente sobre a ação da gravidade, ou seja, se você pega um corpo e solta ele, joga para cima ou joga para baixo, é sempre um movimento uniformemente acelerado, é um movimento muito cotidiano. Então, eu vou fazer ainda alguns comentários sobre esse movimento específico ao final do nosso tratamento geral de MRUV. Então, vamos lá, qual é o nosso ponto de partida para estudar o MRUV? Bom, o MRUV é um movimento retilíneo, evidentemente, como o próprio nome diz, e ele é uniformemente acelerado, ou seja, ele é um movimento na qual a aceleração é constante. E é essa informação que a gente vai utilizar para poder obter as equações de movimento. Até porque, lembrem-se, existe uma relação direta entre aceleração, velocidade e posição. Então, conhecendo a aceleração, a gente consegue obter, a menos de condições iniciais, como eu vou deixar claro, exatamente qual é toda a dinâmica do nosso sistema físico em questão. Então, vamos lá, dado que a gente tem a aceleração constante, Primeira coisa que a gente faz, a primeira grandeza que a gente pode obter no contexto do MRUV é qual é a velocidade. Se existe aceleração, significa que a velocidade está variando no tempo. Porque, lembrando, a aceleração é a grandeza que quantifica a variação da velocidade no tempo. Qual é a relação entre velocidade e aceleração? A relação é a partir daquela integral, que é o problema inverso da derivada. Ou seja, eu vou escrever assim, da mesma forma que a gente escreveu nos últimos vídeos, que é a velocidade em um certo tempo, T2, vai ser igual à velocidade em um certo tempo, T1, mais a integral de T1 até T2 da aceleração, integral no tempo. Então, essa expressão daqui vai passar para a gente a relação entre velocidade e aceleração, dado que a aceleração é derivada da velocidade no tempo. Essas expressões daqui são expressões inversas. Dado isso, vamos colocar a primeira convenção que a gente sempre utiliza na física, que é a gente quer saber qual é a velocidade em função do tempo, dado que o nosso tempo inicial vai ser o tempo T igual a zero. Quem está fazendo o papel do tempo inicial nessa expressão? Quem está fazendo o papel do tempo inicial é exatamente esse T1. O que essa expressão fala é que a velocidade em um tempo posterior vai ser a velocidade em um tempo anterior, mais o quanto a velocidade variou, que é a integral da aceleração do tempo, desde o instante inicial até o instante final. Então, essa integral quantifica a variação da velocidade. Então, colocando essas condições daqui, a nossa expressão que a gente tem que resolver para poder obter exatamente qual vai ser a primeira equação horária, que é a da velocidade em função do tempo, é V em função de T vai ser igual a V₀. Por quê? Porque a velocidade do tempo T₀, que é a velocidade inicial, aqui no caso, a velocidade em T igual a zero, é por definição, a gente sempre coloca um termo, um subscrito zero, para falar que é a velocidade inicial. E aqui, mais integral de zero até T, do tempo inicial zero até um tempo genérico, para a gente ter informação completa do movimento. Aqui a gente tem que colocar uma integral da aceleração no tempo. E aqui é aquela mesma discussão da variável de integração que eu fiz com vocês nas aulas de MRU. Como aqui eu estou colocando o tempo no limite, exatamente como sendo um dos extremos de integração, então a gente tem que trocar o nome aqui da variável de integração, porque variável de integração, usando um termo mais técnico, é o que a gente chama de uma variável muda, ok? Ela não tem papel funcional na nossa expressão, enfim, você nunca pode colocar, pelo menos no ponto de vista mais picuinha, mais rigoroso na matemática, você nunca pode colocar o mesmo nome para a variável que está sendo integrada e para a variável do limite de integração. Como essa integral daqui é, integre a aceleração no tempo, que é a sua dependência de fato, que é justamente o parâmetro da qual a aceleração é uma função, então é só eu trocar o nome de t para t' que nada vai mudar, ok? Então é essa expressão que a gente tem que resolver. Como no MRUV a aceleração é constante, o que a gente vai fazer? Essa aceleração vai ser somente a, um valor constante. Se a aceleração é constante, a aceleração pode sair da integral, ok? Essa é uma das propriedades da integral, e aqui a gente tem integral de dt' de 0 até t. Quanto é que vai dar essa integral? Essa integral vai dar t' de 0 até t, que é a mesma coisa que t menos 0, que é a mesma coisa que t. Ou seja, primeira expressão que a gente acaba de chegar, v de t, ou seja, a velocidade em qualquer instante do tempo, a partir do tempo t igual a 0, vai ser a velocidade inicial, a velocidade em t igual a 0, mais a aceleração vezes tempo. Essa é a primeira equação horária de fato, a gente obtém ela quando a gente vai estudar MRUV. Percebam, se a gente sabe, integral é um resultado imediato. Lembrando, a gente não precisa de integral, ok? A gente não precisa de integral, a gente consegue utilizar somente com a álgebra do ensino médio, ok? Usando as relações de área debaixo do gráfico e tudo. Porque as áreas envolvidas aqui são áreas de polígonos. Então, a gente não precisa de integral para calcular, a gente pode usar as noções de geometria plana, porém, eu estou utilizando aqui os conceitos de cálculo diferencial integral para que seja o MRUV uma aplicação de tudo que a gente tem visto até o momento na nossa aula de física 1. Então, beleza. Dado que eu tenho a velocidade em função do tempo, a segunda pergunta que eu posso fazer é qual que vai ser a posição em função do tempo. Ou seja, se eu quero saber qual vai ser a trajetória de escrita, como é que eu vou obter essa informação? Bom, aqui eu quero saber a posição, dado que eu tenho a velocidade. Logo, qual vai ser a relação que eu vou usar? Eu vou usar diretamente aquela relação inversa da integração de que a posição, eu vou escrever da mesma forma que a gente obteve, para a gente fazer aquelas mudanças. A posição em um tempo T2 qualquer é igual à posição em um tempo T1 anterior ao tempo T2 mais o quanto a posição variou, que é a integral de V dt. Aqui eu até vou deixar claro que é a integral de V dt do tempo T1 até o tempo T2. Então, essa expressão daqui é a relação entre posição e velocidade. Lembrando, essa relação é a relação inversa de velocidade igual à derivada da posição. E aqui vale a pena ressaltar, por mais que a gente saiba desde o início que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, a gente sempre, quando vai inverter a derivada, a gente inverte derivada a derivada fazendo as integrações. Por isso que a partir da aceleração, primeiro a gente pegou a velocidade, levando em consideração que a aceleração é dV dt, e depois a gente está pegando a posição, a partir da relação de que a derivada da posição é a velocidade. A gente sempre vai fazendo parte a parte. Então, vamos lá. Diferentemente do caso do MRU, V de T não é uma constante. Não é uma constante, porque agora a velocidade varia. Qual que é V de T? V de T é essa expressão que a gente chegou. Então, vamos lá. Para a gente poder obter a equação horária que a gente pega, a gente vai atribuir as mesmas convenções. Eu quero saber qual que é a posição S num tempo T qualquer, colocando como tempo inicial o tempo T igual a zero. Então, como é que vai ficar a nossa expressão? Vai ficar a posição em função do tempo vai ser igual à posição inicial, mais integral do tempo inicial até o tempo final de V, aí é que eu tenho que mudar o nome da variável de integração. Tem que mudar, porque lembrando, T agora é um dos limites, é uma variável que não é de integração, é um dos limites da nossa integral. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa expressão daqui, V de T, e substituir aqui dentro. Como é que está V de T', eu vou pegar essa expressão e vou substituir aqui, trocando T por T'. Logo, qual que é a integral que a gente tem que resolver? Aqui a gente vai ter S₀ mais integral de zero até T, de quê? De V₀ mais aceleração vezes T', porque lembrando, aqui é V de T', eu tenho que trocar o T por T', de T'. Então, a gente tem a nossa expressão. Eu vou separar aqui, a integral da soma é a soma das integrais, a integral é uma operação linear. Então, esse cara daqui é igual a o quê? É igual a S₀ mais integral de zero até T, de V₀ de T', mais integral de zero até T, da aceleração T' vezes T'. Então, essa é a expressão que a gente tem que resolver. Como é que a gente faz? Bom, velocidade inicial é uma constante, afinal de contas, é a velocidade no início, é a velocidade de um tempo específico. Então, uma constante pode sair de dentro da integral. Além disso, a gente está no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a aceleração também é uniforme. A aceleração é constante, então ela pode sair da integral. O que a gente tem aqui agora? A gente tem duas integrais para poder resolver, uma simples, que a gente já resolveu, integral de dt', de zero até T. Vai ficar T' de zero até T, que é a mesma coisa que T. Como é que vai ficar agora essa nossa segunda integral? Integral de T' dt. Levando em consideração que no início de Física 1, muitos estudantes que estão aprendendo o cálculo e ainda não viram a integral, sempre que você tem a integral, eu vou dar um exemplo aqui, x elevado a n dx, esse cara daqui sempre vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Na verdade, essa é uma das possíveis integrais. A gente sempre coloca aqui uma constante de integração, porque sempre que você coloca uma constante, essa operação continua sendo válida. Mas aqui pensando na integral indefinida. Como é que a integral está definida, tanto faz o valor dessa constante, então eu vou sempre tirar. Então, sempre que você tiver uma integral com limite de integração, você sempre pode aplicar essa regrinha que ela sempre vai dar certo. Essa regrinha é a regrinha correta. Quando eu falo que sempre dá certo, parece que eu estou fazendo alguma atrocidade que no final de contas está beleza. Não, a relação é sempre essa, principalmente quando você tem os limites de integração, porque aquela constante a mais não faz diferença. Isso levando em consideração que você nunca viu nada de integral. Essa regrinha daqui é uma regrinha importante para você levar em consideração, porque vai aparecer muita integral de polinômio ao longo do nosso estudo aqui de Física 1. Então, esse cara daqui vai ser o quê? Bom, como aqui está a integral de t' de t', então isso aqui vai ser equivalente ao quê? Esse cara daqui vai resultar t' elevado a 2, que é 1 mais 1, dividido por 2. Esse cara vai ter que ser avaliado de 0 até t. Ou seja, esse cara daqui vai ser t² sobre 2, que é substituindo t' por t. Agora, menos, substituindo t' por 0, menos 0. Ou seja, vai ser só t² sobre 2. Consequentemente, qual é o resultado que a gente chega? A gente acaba de chegar aqui à posição em função do tempo. Ela vai ser igual à posição inicial, mais v₀ vezes t, que é esse primeiro resultado, mais, aqui a gente vai ter a aceleração vezes t² sobre 2, ou seja, 1⁄2 de at², que, de fato, é a nossa segunda equação. No caso, a nossa segunda equação horária exatamente do MR-UV. Com essas duas equações, posição em função do tempo e velocidade em função do tempo, a gente tem toda a informação suficiente para poder analisar um movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo que você quiser de MR-UV é obtido a partir dessas duas equações. Essas equações são a solução, são as soluções, no caso, ambas são soluções do nosso movimento, aqui no caso, do nosso MR-UV. Além dessas duas equações, você deve se lembrar, existe uma terceira, que é a equação de Torricelli, que não é uma equação horária porque ela não envolve o tempo. Como é que a gente faz para obter uma equação do MR-UV, que, na verdade, não carrega nenhuma informação nova, como vocês vão ver, mas que não envolve o tempo? Olha só, a gente chegou nessas duas equações. Essa daqui, que deve estar escrita aqui em cima, e a gente também chegou em V, V de T. Aqui, no caso, só para poder deixar claro, eu vou tirar esse de T, porque aqui fica claro, eu acho que fica óbvio que a posição é uma função do tempo, dado que, do lado direito, a gente tem o tempo como variável. Então, as duas equações que a gente tem é essa daqui de cima, e também V é igual a V₀ mais AT. Ah, só mais um comentário antes. Se a gente tivesse passado o S₀ por outro lado, ia ficar S menos S₀, que é a variação da posição, que é o deslocamento. Então, essa expressão é idêntica a D é igual a V₀T mais 1.5 de AT₂. Só para deixar claro, caso alguém tenha uma dificuldade de perceber isso. Mas, enfim, a gente tem essas duas equações daqui. O que a gente pode fazer? Como as duas envolvem o tempo, a gente pode isolar o tempo de uma das equações e substituir na outra. A gente vai ter uma equação que não envolve o tempo. Isso é bem simples de ser feito. Olha só, a partir dessa expressão, a gente tem que o T é igual a V menos V₀ dividido por A. Só isolei. Se eu pego esse cara e jogo aqui em cima, o que a gente vai obter? Olha só, a gente vai ter S é igual a S₀ mais V₀, que multiplica V menos V₀ sobre 2, opa, sobre 2 não, perdão, dividido por A, mais 1.5 de A, V menos V₀, sobre A ao quadrado. Ok? Olha só, o que vai aparecer aqui? Vamos resolver esse produto notável. Esse produto notável daqui vai dar o quê? Primeiro, vai sair um A ao quadrado para fora daqui. Ok? E esse A daqui também vai sair para cá. Vou colocar dessa forma, porque eu acho que vai ficar mais simples de pegar a ideia. Aí aqui a gente já tem o primeiro corte. Um cara aqui de cima corta com um cara aqui de baixo. Vai ficar somente dividido por A. Ok? Além disso, esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar um V² mais V₀² menos 2VV₀. Ok? E, então, ou seja, o que a gente tem aqui é S é igual a S₀ mais, vamos lá, vamos fazer aqui a distributiva. Eu tirei o A do parênteses, mas esqueci de tirar ele de fato. Enfim, aqui vai ficar mais V₀. Vamos lá, aqui eu vou colocar, vou fazer a distributiva bonitinha. Vai ficar VV₀ dividido por A menos V₀² dividido por A. Ok? Agora a gente vai ter aqui um mais 1 sobre 2A disso tudo. Ou seja, 1 sobre 2 de V² sobre A mais 1 sobre 2 de V₀² sobre A menos 1 sobre 2 de 2VV₀ sobre A. Ou seja, aqui vai ficar só um VV₀ sobre A. Então, essa é a nossa expressão substituindo. Perceba que aqui eu não fiz nada, isso aqui é só álgebra. Ok? Inclusive, muitos de vocês talvez já tenham visto isso no ensino médio. Esse cara vai contar com esse cara, que eles são iguais. readequando aqui os termos, vamos deixar esse cara daqui em um lado da igualdade e todo o resto no outro lado. O que a gente vai ter? A gente vai ter 1 meio de V² sobre A. Vai ser igual a o quê? Agora passa tudo para o outro lado. Vai ficar S menos S₀ mais V₀² sobre A menos desse caso aqui menos 1 meio V₀² sobre A. Aqui a gente tem um inteiro menos metade, isso aqui vai dar metade. Então, 1 meio, esse cara daqui soma. O que a gente faz agora? Esse cara daqui, que é S menos S₀, isso é a variação da posição. A gente pode escrever isso como sem deslocamento. Multiplica por 2A ambos os lados que a gente chega que V² é igual a V₀² mais 2A vezes D, que é a nossa terceira equação do MRUV, também conhecida como equação de Torricelli. Perceba, essa equação não é uma equação nova, não é uma equação com informação adicional. Ela é uma consequência das duas equações horárias. Eu só fiz aqui uma substituição de uma na outra. Tem uma forma mais fácil de se obter ela que eu não vou fazer aqui que utiliza a regra da cadeia que normalmente é a forma que a gente usa num segundo curso de mecânica do ensino superior. Mas enfim, é possível chegar nessa relação só fazendo o que eu fiz. Produto notável e álgebra de ensino médio. Inclusive, eu no ensino médio, quando estava no ensino médio, meu professor fez essa conta só para vocês terem uma ideia de que não é uma conta realmente de outro mundo. É uma conta bem simplesinha. Aqui eu não usei nada de cálculo, na verdade. Então, a gente tem aqui a nossa terceira equação. Essa terceira equação, na verdade, ela é útil para os problemas que não envolvem tempo. Mas a gente nunca trata ela graficamente nem nada assim. Ok? Mas enfim, essas aqui são as soluções então do MRUV. Dado que a gente trabalhou com essas soluções, vamos agora só montar aqui a parte gráfica. Vamos agora ver os gráficos do movimento retilíneo uniforme e variado. e depois desses gráficos antes de finalizar eu vou só dar um exemplo super cotidiano com mais cotidiano impossível que é o exemplo da gravidade que é o exemplo da queda livre. Os três gráficos que eu vou construir aqui com vocês vão ser os gráficos das grandezas que apareceram. Aqui a gente tem três grandezas principais que são aceleração, velocidade e posição. Então, eu vou fazer aqui um gráfico de aceleração por tempo, um de velocidade por tempo e um de posição por tempo para a gente entender como é a cara do gráfico desses caras, desse tipo de movimento, a partir do momento que a gente já tem as equações horárias. Sendo o MRUV um movimento com aceleração constante, como é que vai ser o gráfico da aceleração? Vai ser simplesmente uma linha reta. Simplesmente uma linha reta. Aí, um comentário importante, a aceleração pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, a linha reta poderia estar aqui em cima, poderia estar aqui embaixo. Eu estou escolhendo um tipo de aceleração que é positiva porque eu tenho que escolher algum gráfico para representar. Não dá para a gente tratar de todas as variações possíveis dos gráficos. Então, esse aqui é o primeiro que eu vou tratar com vocês. Então, é um gráfico simplesmente linha reta, aceleração constante o tempo inteiro. Bom, como é que vai ser o gráfico agora da velocidade? Se vocês lembrarem, velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, isso é um gráfico de uma função afim. Então, o nosso gráfico vai ser alguma coisa do tipo. Sendo que esse ponto que o gráfico começa é o ponto da velocidade inicial e a inclinação desse gráfico, vou supor que é θ, ou seja, a inclinação desse gráfico que é a tangente de θ é igual à aceleração. No caso, porque a aceleração é a inclinação do gráfico de velocidade por tempo. Porque percebam que essa parte é idêntica do MRU só trocando os gráficos. No MRU, aqui era a posição e aqui era a velocidade. Então, aqui a gente só trocou os nomes. Como é que vai ficar? Aqui eu coloquei T de T. Vamos lá. Como é que vai ficar agora o gráfico de posição por tempo? Bom, o gráfico de posição por tempo é dado por aquela expressão S é igual a S₀ mais V₀T mais AT₂ sobre 2. Nesse sentido, o gráfico de posição é uma parábola. Mas como vai ser essa parábola? A parábola pode ser escrita de várias formas. Ela pode ter concavidade para baixo, pode ter concavidade para cima. Ela pode começar do ponto estacionário no gráfico, ela pode começar crescendo, ela pode começar decrescendo. Como é que vai ser a nossa parábola, pelo menos dada essa convenção aqui que a gente colocou? Só esclarecendo. Talvez que a gente vai desenhar um gráfico e uma parábola, o termo independente é o termo que começa no gráfico, então vou supor que esse cara daqui é o nosso S₀. O termo que acompanha o T é exatamente a inclinação do gráfico no tempo T igual a zero e é visível isso porque a inclinação de um gráfico de posição por tempo é a velocidade. Isso significa que se aqui está a velocidade inicial, esse cara simboliza o quê? A inclinação do gráfico no instante inicial. Se eu estou supondo aqui que a velocidade inicial é positiva para ser consistente com esse meu gráfico anterior, eu tenho que começar a parábola com inclinação positiva. Eu não posso fazê-la assim porque ela começa com inclinação negativa e eu também não posso começar ela do ponto de mínimo porque ela começaria com inclinação igual a zero. Então a minha parábola teria que ser algo dessa forma, já começando a crescer. Seria algo assim. E aí se eu fosse fazer a continuação, abstrair para ver a continuação da parábola seria algo dessa forma. Mas esse trecho de trás é um trecho de tempo negativo que eu não teria interpretação. é uma parte do movimento que não existiu. Então é isso. Esses daqui são os gráficos. Lembrando, podem ter muitas variações desses gráficos, levando em consideração que a aceleração pode ser negativa, levando em consideração que a velocidade inicial pode ser negativa. Isso tudo muda. A inclinação vai ser positiva ou vai ser negativa? O gráfico começa em cima ou começa embaixo? Concavidade é para baixo ou para cima? Quanto é que vai ser a posição da parábola? Enfim, tudo isso modifica. Mas o que é importante é que esse cara daqui vai ser uma linha reta, é uma linha horizontal, linha reta até esse vai ser. Mas enfim, a aceleração vai ser uma linha horizontal, velocidade vai ser uma linha que não tem, que não é horizontal, é uma linha inclinada, pode ser positivamente ou negativamente, depende da aceleração. E o gráfico de posição vai ser uma parábola. Como vai ser essa parábola? Depende das condições iniciais. No caso, vai depender da aceleração, também vai depender da velocidade inicial. Então esses daqui são os gráficos do MRUV, o nosso famoso MRUV, tão conhecido e talvez não tão amado, dependendo da sua familiaridade com física, gráficos do MRUV. Então, é isso. Antes de encerrar esse vídeo daqui específico, eu gostaria só de fazer um comentário quanto a um movimento que eu até falei no início do vídeo, que é o movimento de queda livre. Ok? O movimento de queda livre. O movimento de queda livre é o principal exemplo de um MRUV, um movimento com aceleração uniforme. No caso, a queda livre é um movimento que acontece em uma única dimensão, no caso, a dimensão vertical. Perceba que todos os exemplos que a gente passava eram de movimentos horizontais. Mas o movimento unidimensional nada impede de ser uma vertical. E a ideia de queda livre são movimentos verticais, então são movimentos verticais, somente pela ação da força gravitacional. E a força gravitacional gera uma aceleração que é menos G. Aqui no caso, porque eu atribuo a direção para cima, o sentido para cima como sendo positivo e o para baixo como sendo negativo. Então, por exemplo, se você pega uma pedra e solta, joga ela para cima ou joga ela para baixo, isso é a queda livre. E a queda livre é um movimento com aceleração constante. Então, toda vez que você for ver algum corpo somente sob a ação da força gravitacional, a força gravitacional gera uma aceleração, no caso, igual para todo mundo independente de qualquer coisa. Aceleração sempre constante. Isso significa o quê? Se a gente fosse fazer as nossas adaptações, levando em consideração que o nosso movimento é vertical, o que a gente faz? Normalmente, a gente atribui o chão como sendo a nossa altura igual a zero e a gente atribui as posições a partir da altura com relação a essa altura zero. O que significa? Significa que, fazendo uma correspondência, o que a gente chama de posição no movimento horizontal é trocado pela altura. Naturalmente, se o movimento é na vertical, a posição de um corpo é a distância na vertical para um ponto que é a origem. Se você quer saber qual é a posição daqui, a posição na vertical, a gente pode falar que é exatamente a altura com relação a esse ponto. Mesma coisa, o h zero é o quê? É a altura inicial, a altura que o corpo começou o movimento com relação à origem. Então, as posições viram alturas. E a aceleração vai virar menos g porque, lembrando, a aceleração é sempre para baixo. E esse g é aproximadamente 9,78 m². Para ser mais preciso, a gravidade é aproximadamente 9,78 m² dentro do antigo auditório 4 do Departamento de Física dentro do ISSEX na UFMG. O ISSEX é o Instituto de Ciências Exatas. No auditório 4 tinha uma plaquinha e nessa plaquinha falava medimos a gravidade neste auditório e a gravidade é e eles tinham uma plaquinha com 10 casas decimais da gravidade. Mas com a aproximação para dois algaritos significativos da 9,78. Porque dependendo do lugar da Terra que você está pode ser 9,8 9,81 9,79 depende. Muda muito pouquinho mas aproximadamente constante e a gente sempre trata 10 m² tudo que eu vou fazer no curso eu vou tratar a gravidade como sendo 10. Por quê? Porque eu não sou besta então eu coloco como sendo 10. De forma engraçada uma outra aproximação para a gravidade é π² se vocês forem fazer o teste π² eu acho que é 9,81 eu não lembro exatamente quanto é mas enfim π² é muito próximo do valor da gravidade real então é uma boa aproximação também. isso significa que no caso da queda livre a nossa equação as nossas equações podem ser escritos como sendo v é igual a v₀ menos g vezes t trocando a aceleração por menos g a nossa equação horária da posição ela pode ser altura é igual a altura inicial mais v₀t menos meio da gravidade vezes tempo ao quadrado e a de Torricelli pode ser escrita como sendo velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes gravidade vezes a variação da altura que seria equivalente ao deslocamento porque deslocamento é a variação da posição então perceba não tem nada de diferente nas equações ok só troquei o nome das equações e um dos fatos mais importantes a respeito da queda livre enfatizado pelo Galileu é que olha só dá uma olhada nessas equações nenhuma delas envolve a massa do corpo que está se movimentando o que significa? significa que o movimento de um corpo que está se movimentando somente pela ação da força gravitacional é igual independente da massa e aí vem aquela ideia que o Galileu colocava se você pega uma bola de boliche você pega uma pena você pega aqui uma pena se você joga elas para se movimentar solta elas para se movimentar somente com a ação da força gravitacional somente com ela bola de boliche e pena irão chegar no chão juntos por quê? porque a gravidade dos dois é igual estou colocando eles na mesma altura inicial estou colocando eles com a mesma velocidade inicial que é só zero só soltando esses caras é importante enfatizar isso só acontece se a única força que atua for a gravidade e normalmente não é o que acontece no nosso cotidiano que também existe uma força para cima que é a força de arrasto a resistência do ar mas existem diversos experimentos que já foram feitos um punhado de vezes ao longo dos últimos anos dos últimos séculos inclusive que conseguiam mostrar esse tipo de resultado em câmeras de vácuo e aí você realmente vê as duas caindo bonitinho é bem interessante ok? e enfim claro quando eu falo que foi enfatizado pelo Galileu ele não enfatizou dessa forma que olha as equações não tem massa o Galileu nem conhecia as equações exatamente dessa forma ok? mas é importante enfatizar que nessas equações já contém essa consequência já contém essa conclusão ok? se nenhuma dessas equações envolve a massa e aqui a gente está falando da posição do corpo da velocidade do corpo se nada disso depende da massa significa que o movimento independe da massa quando o movimento é dado pela aceleração da gravidade porque a gravidade é igual para todo mundo ok? e bom dado isso vou encerrando esse nosso vídeo sobre MRUV e um pouquinho de cada livre no caso esse é o nosso último vídeo de movimentos retilíneos a partir do próximo vídeo dessa nossa primeira aula de cinemática eu vou trabalhar com vocês movimentos bidimensionais ok? então vão ser movimentos que acontecem em duas dimensões no caso esses movimentos eles vão ficar facilitados pelo fato de a gente ter trabalhado com MRU e MRUV porque como eu já tinha comentado com vocês no primeiro vídeo dessa nossa primeira aula os movimentos de dimensões maiores bidimensionais ou tridimensionais eles podem ser fragmentados em um conjunto de movimentos bidimensionais e alguns dos movimentos que a gente vai estudar no caso dos movimentos bidimensionais se reduzem a esses dois movimentos que a gente estudou que foi no caso o MRU estudando hoje cadê? tem que ter aqui o MRUV perdão que a gente estudou hoje e o MRU que a gente estudou em aulas anteriores então apesar desses serem os movimentos mais simples eles podem ser utilizados não somente para poder estudar esses movimentos mais simples mas também como tijolinhos para estudar movimentos mais complexos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.